E aí, turminha do berçário B2, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim. Antes de nós iniciarmos a nossa brincadeira de hoje, vamos cantar a musiquinha que eu sei que vocês adoram. Vamos cantar juntos? Vocês cantam daí e eu canto daqui, tá bom? Vamos lá, ajuda a pro. A roda do ônibus roda, 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 do ônibus roda, roda, pela cidade. A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. A porta do ônibus abre e fecha, pela cidade. Os passageiros sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Os passageiros sobe e desce, pela cidade. A buzina faz bibi bibi, bibi bibi, bibi bibi. A buzina faz bibi bibi, pela cidade. O neném faz wei wei wei, wei 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 wei. O neném faz wei wei wei, pela cidade. A mamãe faz A mamãe faz Pela cidade Pela cidade Gostaram da musiquinha? Bom, agora a pro vai iniciar a brincadeira Que eu tinha falado pra vocês na semana passada Pra vocês separarem o que? Uma latinha de leite E palito de sorvete A pro não tinha latinha de leite Mas a pro tinha latinha de nescau O que eu fiz? Decorei a latinha de nescau E fiz os furinhos aqui Tá vendo? Que essa brincadeira é o encaixe Encaixe com os palitinhos Que a pro tinha falado Os palitinhos de sorvete Pronto E como que a gente vamos fazer? Assim Papai e mamãe, né? Arrumou a latinha Fez o furinho Decorou bonitinho Pega os palitinhos de sorvete Coloca lá em cima da mesa E pede para a criança Ir encaixando aqui dentro Colocando o palitinho Dentro do buraquinho Tá vendo? O buraquinho Aqui, ó Tá furadinho Aí o que vai fazer? Dá pra eles E conforme dando pra eles Eles vão colocando dentro, ó Encaixando Tá vendo? Olha que legal E é uma brincadeira Que eles adoram Adoram Eu já fiz isso lá no C Brincadeira lá no C E eles amaram E o objetivo dessa brincadeira É estimular a coordenação motora fina dele E a noção de quantidade Porque conforme eles ir colocando Dentro do buraquinho Vocês podem contar com eles Falar Um Dois Três É muito importante também Tá bom? Meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom? Até amanhã Amanhã a Pro vai preparar uma surpresa pra vocês Tá? Amanhã a Pro fala pra vocês Qual que vai ser a surpresa E é isso aí Um beijo no coração de vocês Mil beijos Fica com Deus Se cuida E saiba que vocês moram no meu coração Tá bom? Tchau